E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Natália Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. E aí, meu xuxu? Mudou, faz tempo. Nossa, você é hater. Faz tanto tempo que mudou e você não percebeu. Ele não acompanha o canal. Ele não assistiu os vídeos. Nossa, boto, foi feião, hein? Foi feião. Mas, enfim, minha gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui comidas típicas do Japão, Coreia, Ásia. E na Ásia. Desses lugares da Ásia pra gente experimentar. Vou dizer aqui pra vocês, bem por cima, o que cada coisa tem aqui, tá? Começamos por esse miojo bem duvidoso. Que a gente já tá pronto, né? Sabor inferno. Olha, vocês podem ver aqui três vezes mais picante, tá? O nome desse miojo aí é seu cu sai sangue. Pra que você come ele, né? Ó, a gente já deixou ele aqui prontinho, gente. Olha a cor dele. Tá, então a gente basicamente vai experimentar todas as... Tudo que eu trouxe aqui. Fechou. Ó, temos por cá, balinha de feijão. Bala de feijão. É, o doce deles lá. Aqui, a bala mais ardida do mundo. Caramba, mas pega água lá já. O chips mais picante do mundo. Caramba, mas é tudo ardido. Vai sair daqui com hemorroida, boto? Não, não, pega aquela água limonada. Só eu tenho hemorroida aqui. Todo mundo tem hemorroida. Mas a sua tá aflorada, né? Nossa, é, a Elô parece que tá sentando um repolho aí. Vim querer falar da hemorroida dos outros. Nossa, foi feio. Desculpa. Ó, eu vou te ajudar, Nath. Mais balinhas. Tem aqui um fichadinho. Nath, eu vou te ajudar. Eu trouxe um negócio aqui, ó. Ó, pra você. Cara, isso aqui é meu. Eles tão roubando. Eu também trouxe lá do Japão. Mais alguém trouxe, gente? Não, não, não. Eu comprei pra vocês. Ah, eu trouxe isso aqui aqui, ó. Sabe o que é legal? Ó, o Lomba tá até com um chapéuzinho. Ah, eu como nutricionário, eu não vou comer nada, viu? Cata arroz, né? Eu acho que assim, vamos lá. Vamos começar pelo miojo, porque senão vai esfriar. Já tá pronto. Quem que vai ser o primeiro? Você vai ver quem pergunta? O Bruno. Droga. Vamos lá, Bruno. Mas eu vou, mano. Eu vou comer o doce, mano. Porque primeiro tem que ser o salgadão, né? Deixa eu ver, eu vou pegar aqui. Tem que tomar o gole do caldo ali também. Mano, é, parece um yakisuba. Tem que tomar um caldinho aí. Ah, não, caldo. Deixa eu ver se vai dar pra tomar o gole. Comer tudo aí, tá indo. Bruno gosta. Nossa, Bruno. Toma um caldinho aí, vai. Toma um caldinho. Mentira. Cal, você vai brilhando. Eu acho que não é bom você tomar esse, Cal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você é belé que eu vou comer. Eu quero saber. Eu tô de boa. É bem suave, né? Vai comendo. É ruim? Não, não posso comer. Não, não posso comer. Não, não posso comer. Tá salivando, cara. Tá, pega aí. Ai, caralho, agora eu posso, agora eu posso expressar a reação. Bom? Nossa, que legal. Pode ir, tu, tem mais garfo, ó. Pode ir a mesmo tempo. Deixa esse poste aí. Água, água. Eu não vou comer se tá desse jeito, cara. Sério, tá muito ruim. Olha, enquanto você vira a câmera pra lá e volta, não é que comeu. Ai, cara, meu olho. Ai, meu olho. Ai, meu olho, meu olho. Pera aí. Ai, meu Deus. Vai comer o pergolho? Sério, Lomba? Nossa, eu ia. Dá pra rosto, juro. Ai, eu vou ficar cega. Cai na piscina, cai na piscina. Gente. Nossa, água que me. Ai, é chato. Yaco, céu. Não come, Lomba. Come, Lomba. Não, Lomba, come. Você é caçador. Eu sou, mano. Eu não sou chinês. Olha o chapéuzinho. Lomba, joga pra dentro e marcha, Lomba. A dela é cremejinha. Se fudeu, se fudeu, velho. Calma isso logo, cara. Você já pega, eu não tô enxergando nada. Vai, vai, vai. Só um grãozinho. É, é alérgico? Não, que a gente faz muito com o pimenta. É só alérgico. Vai, Lomba. Só um pouquinho, só um grãozinho. Só uma fatia. Só um grãozinho. Só um grãozinho. Ah, demais, Lomba. Só, demais, demais. Só isso. Viado, os caras estão tudo com isso. Vai, Lomba. 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 Viado, vai, Lomba. Só um grãozinho. Só um grãozinho. Olha, meu olho pro mãe foi bem... Só esse, Viado. Só coloca na boca. Nath, eu tinha uma... Eu não vou fazer isso aí. Só um grãozinho. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Joga pra dentro da boca e não dá uma água. Olha isso. Eu tô chorando muito. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Come logo. Vai, Viado. Para. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Já deu, ardeu. Já não quero, não. Nossa senhora, cara. Dá pra internauta lá atrás, já. Vamos pra um doce? Sim. Ai, Deus. Acabou. Meu Deus, tá queimando a boca toda, cara. Não, Megan, eu não comi muito. A língua é tudo, velho. Ai, eu não tenho problema. Ela comeu muito? Ah! Ela comeu muito? Não, vocês começaram pelo pior aí. Não, não, não. Cancelo o resto, já. Cancelo o resto, já. Cancelo o resto, já. Gente, juro. É muito bom. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Nossa, o Bruno deu uma garfada tão generosa. Meu Deus do céu, cara. Gente, muito, muito ruim. Não, você tá maluco. Como é que eles conseguem comer isso aí, velho? Gente, não, não é normal. Tá até agora. Vamos comer um doce. Vamos comer um doce para amenizar, por favor. Qual que é esse? Ai, ai, meu nome. Eu até chorei, gente. Eu até chorei. Vamos então, minha gente, pro famoso biscoitinho de... Quero que comece nesse? Feijão. Quero que comece nesse. Pega um e dividir com o boto. Nossa, molão, mano. Pega um e dividir com o boto. Não, assar? Acho que tem que assar, hein? Tem metade? Não, tem que assar, não. Tem que assar. Acho que não come assim. Acho que tem que assar isso daí, hein? Parece um... Parece uma moeba, viado. Olha aqui, gente. Sem gosto. Muito pra caralho, velho. Sem gosto. Uma massa crua. Uma massa crua, cara. Tem que assar, velho. Tem que assar, velho. Tem que assar, velho. Tem que assar, velho. Tá cru, olha isso aqui. Olha aqui, olha aqui. A nice tá de sacanagem com vocês. É geléia de feijão? É geléia de feijão? É hum... Eu tô assustando que você é o vídeo trolá, a gente tá trocando vocês. Eu não tô conseguindo rir, porque dói a boca. Tá ardendo. Eu tô botando aqui não, gente. Gente, muito ruim. Tem que te encaixar, eu acho, Nath. Não dá pra sair pra esse lugar, não. Aqui, parece que é um iogurte. Geléia de vitaminas, com pedaço sabor pêssego. Então vai, pega aí. Nossa, é um pimenta. Cara, agora esse de pimenta eu não posso até agora. Nossa, até a dor desorientada. Eu nunca tinha escritado nada tão pimentado na minha vida, eu juro por Deus, cara. Meu nariz tá escorrendo. Vai, vai. Nossa senhora, cara. É uma geléinha? É de lixia? Esse é tri-bom. Tri-bom. O que você achou? Ah, melhor. Vou jogar tudo aqui pra vocês. Joga tudo. Nossa, gente, mas tem uma... Só não gostei da textura, né? Tem uma textura do redor. Nossa, sabe o que tá aparecendo isso aí? Tô suando, viado. Não! Suco de melão. Ah, eu não já fiz... Bom, melhor coisa, né? Viado, o Bruno tá fazendo mal, viado. Toma água, velho. Toma água. Põe a pimenta, né? Leite, Bruno. Pega uma caixa de leite e toma. Esse é bom. Pêssego. Pêssego, pêssego. Esse é bom. 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 Quer que eu pegue com o leite lá pra tomar? Pega uma tacola, amigo, também, por favor. O que você achou desse, Bruno? Tem iogurte, eu acho. Caiu no meu olho, velho. Sabe quando um iogurte vence? É a mesma coisa. Parece que tá colado com bacilos vivos. Gente, parece que o meu bem está na carne vive. Os caras vão no mercadinho e compram isso lá. Nossa, mas que... Não, mas a gelada é essa melhor. Gente, de acordo aqui com o Manuel... Não era assado. Era assim, mano. Era assim. Eu tô fazendo um ingrediente bem... Cara, eu vou ter que tomar leite. Não aguento eu tomar leite. Porque, olha, gente, juro pra vocês, esse miojinho aí... Nada faz muito. Quem quer top é o companheiro. Caralho, ele tá queimando a boca. Tá doido. Tá doido. Tá doido. A gente tem deixado isso ali por último. Mas eu não gosto com o purotão todinho. Pô, tem o iogurte lá dentro, tá? Mas deve estar vencido a falsificação. Ah, tá após. Não. Já, já. O leite dá uma melhorada mesmo. Ah, é? Nossa, agora eu tô na tua vida. Agora vamos pro próximo de pimenta. Gente, eu acho que tinha que botar isso aqui. No quê? No miojo? Não, no negocinho de feijão. Ah, é sal. Vamos ver. É temperão. O assabe. Que que é? Que que é isso? Tem gosto do quê? Nossa, que que é isso. Cara, o bom é que a Lu, ela é sempre a cobaia, né? Parece terra. Parece. E se for? É terra da China? É. É apimentadinha. Ela vai misturar, mano. Ela vai misturar, mano. Tudo é apimentado pros caras? Mano, olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Parece que você é bom, mano. Olha a cara da mulher. Vai, é azeda essa. É levemente apimentado, mas é... O próximo, galera, é esse aqui. Aparentemente é uma bala, tá? Azeda. Não, vai. Aresanate. Nada é um arranhate. Você nem leu a expressão. Leu uma maldita. Não, é você, vai. Uralaq. Junonoko. Araraq? Não, é assim que fala. Aresanamana. Catali, saco. Nossa, que que você assiste dorama, né? Dorama. Lodoema. Gente, pega aí o... Essa é a azeda. Uma pra mim? Vai, todo mundo pode fazer careta. Tá, mas tem que ser ao mesmo tempo. Nossa! Olha aqui, gente. Não consigo beber a minha. Nossa, abre pro seu filho aí, boto. Um, dois, três, e... Ah, olha, eu tô conseguindo. Não tô com careta. Parece baba de bruxa. É muito ou é pouco? Não morreu. Daqui a pouco vai dar vontade de fazer careta, ó. Vai dar agora. Deu. Hum, tá explosivo, né? Hum, não. Bruno, você joga tudo pra fora, velho. Mano, é porque é foda. Sem fazer careta. Por que você tá fazendo careta? Ele nem colocou na boca. Amanhã tá todo mundo no hospital com a buscação alimentar. Ah, mentira. Juro que é ruim. Esse é bom. Ah, esse dá pra... No começo ele fica muito azedo, depois ele fica doce. Depois é piorar de novo. Uma balinha no Brasil, que vem num pacotinho preto, ela é mais azedo. Baba de bruxa. É, aquela é mais azedo. Você acha? Eu acho tão gostoso. Esse tá aprovado, galera. Tá, não. É o melhor. Muito pra cacete, viado. Uma belícia essa. Nossa, essa é muito boa. Agora, esse aqui, gente, foi um tipo assim, top 2 ruim. Top 2 ruim. Porque o pior foi aquele macarrão maneiro. Pô, o interior dessa balinha é bem doce. Bem doce mesmo. É? Mastiga. Vamos namorando. Tá sacanagem comigo, desculpa. Esse aqui é um pod japonês. Vou abrir pra vocês agora. Do grito japonês, eu viado. Mostra a arte dele, Boto. É o grito. Agora, ler o manual aí, o Manuel. Não tem. Tá aí, japonês. Tchubutia, 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 tchubutia. Foi bom, o mundo ficou igualzinho os maloca que tem lá na Coreia. Maloca na Coreia. O mal, oxi. Tô brincando. Os caras sérios. É uma só? Não. Ah, é chocolate com hortelã. É? Tem só três, galera. Tá, vamos dividir, gente. Isso aqui é uma bala de café. Mas é ruim ou é bom? O Bruno já tá comendo ali, né? Mano, ali é um chocolate... Você tá rompendo? Como que você vai dar pros nossos amigos conseguirem comer? É porque, ó, tá molaço. É ruim, viado. É, experimenta vocês. É ruim, viado. Não, eu posso experimentar vocês, de boa. Não, pega aí, vai. Eu tô com a bala ainda. Ainda, ainda. Gente, é estranho, viado. Viado, que bagulho ruim, viado. É, não gostei também, não. Tem um gosto de barata. Tem um gosto de barata? Tem um gosto de barata? Pelo cheiro, eu identifico o gosto. Pega aí, gol. Pega essa bolinha aí, ó. Os caras se... Vocês acharam, gente? Não é ruim. Bate de fora aí, não é tão ruim. Ruim sim. Nossa, meio estranho. E de chocolate, não é de chocolate. Imagina, ó, a gente comeu pimenta, azedo, doce... Leite, na hora de... Agora eu entendo. Agora eu entendo quando a gente vê filme chinês, japonês, as crianças estão todas assim, ó. Viado, são tristes, viado. O que vai começar aí, viado? É verdade. Olha aí, tu vai ver um filme, as crianças... Tudo sério, viado. Não come uma coisa boa? Não come coisa boa, viado. Vem, bala de bambu. De bolsa? Bala de peixão. Ah, viado. Cara, deixa eu falar pra vocês que minha boca ainda tá ardendo, vocês vão acreditar? Toma, dá um rolaço aí e faz assim, um bochecho. Meu boca, meu boca. Meu boca. Meu beijo tá ardendo, só. Cabelo é o tamanho desse beijo, vai ser um cabelo? Nigo, você anda doido, meu? Isso aí é mais queridoso de todos, né? Esse aqui é uma linha boa. Não sei lá do que que é. Vai te pedindo aí. Eu tô fumando... Eu não sei, deve ser boa. Esse aqui eu não sei. Amanhã, rapaziada, amanhã a equipe elite inteira tá no hospital, intoxicação. Morde um pedacinho que eu morde o outro. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Se não tiver vídeo, não ia ficar com o pedacinho. Vamos ver. Ó, tem uma gosminha, deu. Deixa eu ver. Tem um... É uma bala doce, não é? Gente, tem um negócio... Gente, tem um negocinho dentro, né? Olha! Acho que é açúcar derretido, sei lá. É melo? Hum, esse é bom. Esse é bom, é bom. Esse é bom, meu. Fiz tudo de sapioca. Ah, o do lomba é de outro, ó lá. O do lomba é rosa. Ah, o do lomba parece que é melhor. Farinha de trigo com geleia de morango. Gente, é tipo, normal. Não tem o gosto. Não, esse é bom, mano. Esse é bom. Eu também quis saber, mas não consegui abrir essa. O gosto é bom. Mas pra mim a galinha é melhor. Aqui, ó. Vou abrir pra te ver. Esse é bom. Esse aqui que tá aberto? Esse é bom. Se eu sairia de casa pra comprar, então tá aberto? Não. Não precisa abrir não, amor. Cara, e eu gastei tipo 500 reais, juro. Nossa, e a China tá feliz com o esquema. Não, nem acabou, gente. Será que isso lá na Cureia, lá no Capão? Na Cureia. Na Cureia. Cureia, mas tá... Cureia. É baratinho, porque é muito ruim. Miga, é horrível. Gente, esse aqui é um chá. Se a prefeitura distribui, olha isso. Mas é um chá que vocês podem ver que tem uns negócios ali dentro. Você tá vendo? Boiando. Morango. Perna de grilo. É o que que é? Morango, né? Morango, só. Tipo isso daí. Gente, por que que eles botam esses? Deixa eu falar um negócio, Nath. Uma vez eu fui pro Paraguai, lava de um suco com o mesmo jeito, mesma textura, só que é proibido que a Anvisa não libera no Brasil. Esse aqui será? Eu não sei se é esse, mas tem o mesmo suco. Eu até vou dar uma pesquisada aqui. Será que é esse? Parece que tá dando coisa proibida pra nós. Gente, parece que quando você lava um narguilha, você olha aqui o narguilha e fica com esse negocinho embaixo. Não tem que ver a pessoa tá com pedra no rim, com lija dessa cor? Antes eu vou e eu vou tomar um brinde. Saúde! 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 Nossa, o Bruno sempre toma primeiro, né? Ah, é porque se for ruim... Você não faz nem suspense. Ah, tá. Nossa, tô demais. Não, mas não é bom não, é? Não é bom. Sabe o que que é? Esses carocios aqui dá uma agonia. Tem um gosto de panela lavada, não tem? Você já comeu panela lavada? Não, tem gosto de panela lavada quando você toma o caldo. É o mesmo gosto. Ah! É aloe vera, por isso que ele é dessa cor. Ah, então eu tomou boi, senhor. É pra lavar a bunda. Ah, não. É. É uma coisa que ela passou da fralda pra criança. Eu acho que ela acabou de tomar um desinfetante. Gente. O que tem dentro? É, é meio que... É desinfetante isso aí, Nath? Espirro e bebê. Gente, não sei dizer. Come esse primeiro, depois você toma. Vamos lá, gente. Todas as pessoas estão preparadas. Não, então vem que vai de camarão, né? Opa! Tinha verba. Camarão. Apimentado. Trink. Trink. Vamos ver, gente. Eu tô até com medo. Eu vou deixar o Bruno comer por último que ele entrega a reação sempre como primeiro. Não, eu já começo, já como, já foi. E ainda gospe pra fora, Matheus. Todo mundo fica... Todo mundo fica com medo daí. Vai, eu vou deixar o Lomba primeiro. Vai, Lomba. Ó, bigato. Isso é bom, né? Bigatos. Togo. Eu tô observando a reação dele. Não, vai já, vai. Sem reação. Mentiroso. Mentira. Era verdade? Tá de caô. Tá de caô. Tá de caô real? Não posso. Amarelo. Tá de caô. Tá gostoso. Não, mas depois vai começar a piorar. Não, isso é gostoso. Nossa, não gostei não. Não, gostei. Achei bem ruim. Ó, o Bruno devolveu pra você. Depois começa a piorar, mano. Gente, muito ruim. Ruim. Não é apimentado a pimenta. Não é apimentadinha, não. Não, tem caminhão. Nossa, mas ele não é apimentado. Ele não é apimentado no começo, galera. Depois é pimenta. Falei. Ele é surpresa. Gente, não é bom não. Nossa, muito ruim. Muito ruim. Come gosto. Não tem pimenta, não? É, no caso... O Boto não comeu. É, Boto. Não comeu nada, sou mentiroso. Ele aqui... Por Deus que eu comi o peito antes. Então tá bom. Só que assim, ó. Isso aí, sabe o que? Parece uma torrada... Mano, o gosto é ruim. Sabe quando faz aquelas torradinhas de pão? Daí tu pega essa torradinha de pão e bota pimenta aqui em cima. O gosto é ruim. O gosto é muito ruim. Nossa, lá a gente tem um mau gosto pra pegar coisa ruim. Cara, é que eu não sabia que era tão ruim assim. Gente, isso aqui é tipo um refrigerante de pêra. Bom... bom... bombeira? Pêssego. 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 E também vende esse negocinho, ó. Eles tem preguiça de coar, de coar o barulho. Olha, desde 1981 lá no Japão. Por isso tá desgraça, né? Gente, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Que que é? Essa é um golinho. Bem delicinha. Bebe porque é direto na lata aí, Bruno. Saúde. Nossa. Meu Deus ou não? Esse é bom. Ah, esse é bom, hein? Quem que é as tofu? Essa lá. Esse é muito bom, tá? É de... esse... É de... isso aí mesmo. É de pêra. Não é pêra. Pêssego. Ele é bom, por isso que ele chama bom-bom. Bom-bom. É bom, né, Gosto? Do Japão, mas tá escrito em... Tinta tomando tudo. Minha filha da puta. Fui pra caralho. Fui pra caralho, Arão. Caralho, eu não te pêssego. Pegou até a câmera. Não, muito pra caralho, Arão. Não gostei. Não toma, tu vai odiar. Ah, depois de tomando banho... Caraca. Tu vai odiar, não. Não faz vontade. Cadê o copinho? O único que é bom de todos. É esse? Qual que é o pior? O ponto que cuspiu no copo. Vamos lá? Gente, todo mundo concorda que o miojo foi o pior, né? Sim. Sim. Mas por questão da pimenta. Se não tivesse essa pimenta, ia ser o miojo. Não, esse aqui pra mim foi horrível. Foi horrível. Porque ele é muito ruim. O melhor foi aquela bala ali, ó. Que tem aí no meio, essa rosa. O... Teve o miojo, foi o mais... O mais pior. Foi o pior e depois a bala de feijão. Foi muito ruim. Ah, é verdade. O mochi, o ar de feijão. Cara, mas eu prefiro aquilo do que esse aqui. Esse aqui é muito ruim. Eu achei ruim o gosto. E agora o melhor foi o suquinho de pêssego. Suquinho de pêssego. E a balinha azeda, a balinha azeda. E a balinha azeda. E a balinha azeda. Tem... 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 Experimenta. Você não é alérgico? Ah, pêssego não. Mas esse é da China, Fih? Fala pêssego. E pior que esse é bom, real. Tá tremendo, desgraçado. Que calma. Esse é pêssego de novo, Calvi? Esse é bom? Pêssego. Mano, foi produzido em 2022. Faz quatro anos... Foi dois anos que isso aqui tava lá na China. Cara, ninguém vê essa parte. Deixa eu ver. Vencido. Nossa, não. Vencido. Não venceu, então. Bom, gente, vocês gostaram? Não. Não, não. Eu também não gostei não, cara. Olha, eu gostei pela experiência, mas acho que você causa diálogo. Olha, dois produtos que tá aqui, o que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Leite. Então tô, leite. É, eu quase fiquei cega por causa dessa comida. Ela quase ficou cega. Vou falar um negócio pra vocês. Se vocês quiserem experimentar essas comidas típicas, não experimentar não, velho. Não, não dá dinheiro com isso não, cara. Se a Elude tiver se ficado cega, dá uma lascada, né? Que é feia, magrela, bem suda e cega. O que você falou? Mentira, mentira. Agora explica por que os japoneses são tristes. Mano. Como que é a cara deles? Comida nojenta, beada. Não, desculpa, gente. Sei que cada cultura é a sua cultura. Tipo, na árvore que os caras comem macaco. É verdade. É verdade. É verdade. Fala que os caras comem macaco. Eu já vi um vídeo desse jeito. Mano, mas desculpa, galera. Nós estamos... Os caras cascando. Mas a gente está no Brasil, a gente tem que dar. Graças a Deus, diabo. Eu fui pra Argentina, eu não podia mais ter batata na minha vida. Era só batata, 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 batata. Mano, vocês estão no Brasil, a gente quer comer no Brasil, nós estamos no céu, mano. É a melhor comida do mundo, gente. Não tem jeito. E bom, mas gente, é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe muito o like. Se inscreva no canal. Se você não for esse vídeo, um beijão. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.